Olá, meus amigos! Tudo bem com vocês? Eu tenho duas notícias para dar para vocês. Uma boa, uma não muito boa. Qual vocês querem a primeira? Então vamos para a não tão boa, né? Na verdade é assim, ó. Essa não tão boa é que a gente vai dar um tempinho com o canal Horágio Club. É, isso mesmo. Então, a gente está trabalhando muito em cima dos vídeos online, dos vídeos EAD, dos cursos EAD. Então, a gente está muito sem tempo. O que a gente vai fazer então? A notícia é boa. Porque, por um outro motivo também, nós temos muitas perguntas repetidas e nem todo o público assiste todos os vídeos e acaba fazendo a mesma pergunta. E depois muitos reclamam ainda que não estão respondendo. Então nós vamos fazer o seguinte. O canal tem praticamente 150, quase 150 vídeos, né? Nós temos 7.500 inscritos hoje. Então, o público não está assistindo e está fazendo as perguntas que as respostas estão nos vídeos. Então nós vamos fazer o seguinte. Para atingir um público maior, vamos transplantar esses vídeos para o canal principal Horágio Cuisos Automotivos, tá certo? Então serão dois vídeos desse canal Horágio Club para o canal Horágio Cuisos Automotivos por dia. Todos os dias, às 10 da manhã, todos os dias, às 7 horas da noite, às 19 horas. Então teremos os vídeos transplantados para o Horágio Cuisos Automotivos. Enquanto isso, a gente vai trabalhando alguns novos formatos também. E não vamos deixar o quadro Horágio Responde morrer. E esse não vai morrer. A gente vai atender vocês, sim. Mas vamos montar um... Continuar o quadro Horágio Responde aqui no canal Horágio Cuisos Automotivos. Assim que terminarmos de fazer esse transplante dos vídeos, então vai alguns... Talvez um mês e meio, dois meses, talvez, né? Então a gente vai voltar com Horágio Responde novamente com esse quadro aqui no canal. E por falar em EAD, curso online, curso à distância, nós estamos agora para lançar o nosso primeiro curso EAD. Então você que não tem o seu cadastro, o seu e-mail no site Horágio Cuisos Automotivos, é só cadastrar. Entra no site e cadastra seu e-mail. Vai ficar aqui embaixo para vocês clicarem e cadastrarem seu e-mail. Bom, então é isso, pessoal. Até mais nos próximos vídeos aqui do Horágio Cuisos Automotivos que continuarão normalmente aí. Show de bola. Um forte abraço para vocês. Tchau. Fui.